Olá, que bom ter sua companhia em mais um programa. Hoje eu vim aqui na casa da Camila, que tem uma receita afetiva de dar água na boca. Ei, Camila, tudo bem? Tudo bem. Me conta aqui, qual que é essa receita? É a farofa da avó Maria, que é a receita da minha avó. E me conta um pouquinho dessa história dela. Essa receita, ela já faleceu, mas toda peça que tinha na casa dela tinha o mesmo cardápio, e essa farofa estava presente no cardápio. Ai, que delícia. E o que vai nela? Olha, a diferença dela, né? Farofa tem vários tipos, mais ou menos a mesma base. Mas ela é diferente porque ela leva salsicha e tem que ser tudo muito picadinho. Bem fininho, né? Bem fininho. E ela é uma marca registrada da sua família, né? Sempre. Sempre todo mundo faz, né? Todo mundo já tem a receita. E quando ela fazia, na época, todo mundo levava pra casa porque era uma festa. E hoje, mesmo ela não estando presente aqui, todo mundo ainda leva pra casa? Todo mundo. Todo mundo ainda leva pra casa quando alguém faz. E divide a receita também, igual eu vou fazer aqui hoje. Então vamos dividir a receita agora com o pessoal? Vambora! Então vamos lá! E pra receita de hoje, nós vamos precisar de meio quilo de margarina, duas cebolas picadas, alho a gosto, meio quilo de linguiça de porco frita, meio quilo de salsicha, dois pimentões verdes, duas latas de milho, passas, ervilha, farinha e azeitona. Qual que é o primeiro passo? Vou ligar, já deu uma aquecida na panela, vou ligar. Eu vou colocar manteiga porque nós vamos fritar alguns ingredientes dela, tá? Ó, aqui tem manteiga, ó. Qual mais ou menos a quantidade que você tá pondo aí? Aqui, a gente vai fazer aqui meia receita. Essa é uma receita... Grande, né? Pra família mesmo. Pra família. Então aqui tem 250 gramas. Mas pra uma receita inteira, meio quilo de margarina. É uma receita mais gorda. Pra muita gente também, né? Fica delicioso. É sempre importante, você falou que já tinha deixado a panela aquecendo, é sempre importante já deixar a panela aquecendo antes de começar? Não é que é importante, mas ela derrete mais fácil, agiliza mais o tempo, né? Às vezes a gente tá com mais pressa, quer fazer algumas outras coisas, que geralmente... É bom deixar, né? A farofa é um complemento, né? Apesar que essa aqui parece até um prato principal. É porque ele vai a linguiça, a salsicha... Um monte de coisinhas, né? Isso. A linguiça, inclusive, é de porco e ela já tá frita. A gente já deixa ela fritinha antes, pra na hora realmente não ter aquele tempo de cozimento. E também, a manteiga, vai muita manteiga, porque os ingredientes também cozinham na manteiga, né? Dá aquele sabor, né? Com certeza, manteiga é sempre bom. É. Camila, enquanto a gente vai fazendo aqui também, me conta, você gosta de cozinhar? Como que é? Eu gosto muito de cozinhar. Eu fiz uma faculdade de gastronomia, mas eu cozinho pro hobby mesmo. Gosto de cozinhar pra amigos, pra família. E eu gosto de saber das histórias, assim, né? Do que tem por trás das histórias da culinária, assim. A comida é uma coisa muito rica, né? De história, do povo, da localização, da cultura. Então, isso me encanta também, sabe? Olha, agora eu vou colocar, depois que tá bem derretidinho, eu vou colocar a cebola, olha. Bem picadinha. O segredo dessa receita é deixar tudo bem picadinho. E você tava me contando, que eu até te perguntei, né? Porque é até bem curioso, enquanto a Camila vai colocando a cebola ali, as coisas estão bem picadinhas, bem fininhas. Qual o segredo pra deixar isso bem picadinho e fininho desse jeito? Ó, a minha avó, ela picava na mão. Gastava um tempão picando bem fininho, tudo, tudo. Hoje a gente já tem as facilidades, a modernidade, né? Então, eu comprei isso aqui em lojas de material de culinária mesmo. Essas lojas, né? Internet também, né? Internet, muito baratinho, uns 30 reais mais ou menos. Isso pica, gente, uma facilidade. Taca tudo aqui, puxa a cordinha aqui, ó. Encaixa, puxa a cordinha. Aqui, eu vou colocar agora o alho. Eu não gosto muito de muito alho. Sabe aquela coisa da cozinha mineira que você come comida e depois fica com gosto de alho? Eu não gosto. Então, eu ponho menos alho. Aí você colocou um dente de alho? Aqui tem dois dentes de alho. Mas aí fica mais a gosto. Vamos dando uma fritada. A cebola, ela vai ficando transparente. Ela vai realmente dando aquela fritada e ficando mais transparente, cozinhando mesmo. Aí a pessoa nem sente que tem cebola. Igual meu marido não gosta de cebola. Não gosta, né? Ele nem percebe que tem cebola. Até porque ela tá bem fininha também. Ela desmancha, né? E a acidez da cebola mesmo acaba saindo, sabe? Agora uma coisa importante. A gente vê o que é mais difícil de cozinhar agora. Vamos pegar a cenoura. Então a cenoura que também tá bem fininha, né? Bem fininha, ó. Bem picadinha. Ó. Bastante cenoura, né? É gordinha a farofa, mas ela é nutritiva. Sim. Vamos pegar agora o pimentão. O amido dos alimentos, né? Igual da cenoura e a água. Isso tudo que vai cozinhando e vai ajudando a formar tipo um molho mesmo, né? Bem saboroso. E o cheirinho é uma delícia, né? Nossa. Gente, quem não tá aqui presente, tá me dando água na boca, viu? É uma delícia. Essa receita também é possível usar ervilha e passas pra finalizar. Como eu tenho crianças e as crianças não gostam muito de ervilha e nem das passas, eu evito colocar. Mas a pessoa, se quiser, a ervilha entra aqui, nesse momento. E as passas pra finalizar. No final, né? No final, tá? Você me passa a salsicha. Passa a salsicha. Agora, o milho. Olha, isso é a azeitona, que também tá tão picadinha que fica até difícil de... E tá até linda de olhar. É, fica até difícil de identificar, às vezes, né? O que que é, né? O que que é? Eu também comprei a azeitona, coloquei no... Nesse aparelhinho, né? No aparelhinho e fui picando ela. E a azeitona deve ser até prático de colocar, porque ela é difícil de picar, né? Sim. É bom comprar ela já sem caroço, pra facilitar ainda mais, né? E agora eu vou entrar com a linguiça de porco, que já tá fritinha aqui, ó. Eu fritei ela um pouquinho antes da manteiga também, dei só uma fritadinha, porque ela acaba de chegar aqui na mistura. Um dia, eu troquei por bacon. Fica bom, mas ainda não fica a mesma coisa. Não é do jeito que a sua avó fazia. Não, não, sim. E ela sempre fazia com essa linguiça de porco? Sempre com a linguiça de porco. Dá pra fazer também com outro tipo de linguiça, mas também não fica do mesmo jeito? É, eu pra ser sincera, eu só fiz com bacon e com a linguiça mesmo. Aí, realmente... Assim, dá pra usar a criatividade, né? Quem quiser, dá pra usar a criatividade, mas a receita da sua avó é com a linguiça de porco. É, essa. E ela sempre fazia essa farofa, carne de lombo de porco na panela, tutu, macarrão e salada de alface. Era o cardápio toda vez, a gente já sabia. E de doce, ela fazia um creme, um pavê e canjuzinho. Dourava, canjuzinho. De amendoim. Delicioso. E agora, a gente entra com a farinha. A farinha é no olhômetro, assim, ó. Ela fica um caldinho, olha, tá vendo? Da manteiga e dos ingredientes. Então, ela vai ficar molhadinha. Eu não gosto de uma farofa seca, que você põe tanta farinha que você acaba não sentindo os ingredientes. Então, a gente vai colocando aos poucos, vai mexendo e vai sentindo. E essa farinha que você tá usando é de mandioca? É de mandioca. Tá. Mas pode usar outra também ou de mandioca? Pode, pode usar outra também. De milho, né? Essa não é de mandioca torrada. Eu gosto, eu não gosto de mandioca torrada porque eu acho que ela fica com gosto muito forte. Eu gosto de usar essas aqui, mas sem torra mesmo. Mas pode usar outras farinhas também. O que quiser, né? Aí a gente, nessa hora, abaixa um pouco o fogo. Por quê? Começa a grudar, né? É, porque a farinha já sugou o caldo, né? E ela fica colorida, olha, fica bonita. Fica mesmo. E é o que você, desculpa até te interromper, mas é o que você falou. Essa farofa é uma refeição. É uma refeição. Não precisa de acompanhamento nenhum, porque ela já é uma refeição. Ela tem a proteína, né? Da carne. Já tem todo o acompanhamento. Aí a gente, ó, vou desligar o fogo agora. Você viu que eu não coloquei muita farinha? E já deu uma liga? Sim. Então não precisa de tanto. A pessoa coloca o tanto que gosta de farinha. Mas agora eu vou provar o sal. Às vezes não precisa colocar sal, porque às vezes a salsicha tá com mais sal. A azeitona tem sal, o milho tem sal. Então não precisa. A manteiga também, né? A manteiga. Então não precisa. Mas a gente prova pra ver como é que tá. Certo? Combinado. Outra coisa que eu tô vendo, dá pra pôr um ovinho também nessa farofa? Olha, eu não coloco o ovo porque eu acho que o ovo mascara o gosto dos alimentos. Das outras coisas que estão aqui. E também deixa mais pesado também, né? Deixa mais pesado. Posso provar? Prova aí. Tá bom de sal? Não precisa de sal. Tá ótimo. Então, nossa farofa aqui tá pronta. Tá prontinha. Então vamos provar ela daqui a pouco? Vamos sim. Colocar ela num pratinho bonito pra o pessoal ver como que ficou? Com certeza. Dá água na boca, né? Dá mesmo. Sua avó fazia sempre assim? Sempre assim. Colocando assim pra servir na mesa? Era o que? O almoço de domingo? Como que era? Era toda festa comemorativa. Natal, Ano Novo. Sempre tinha. Meu avô fazia aniversário no dia 12 de outubro. Então era comemoração, né? Aham. Eu não sou católica, mas eles eram católicos e comemoravam o dia da Nossa Senhora. E era também esse prato. E era tudo muito carinhoso, com muito carinho por essas datas tão importantes pra eles. Com significado tão importante o aniversário do meu avô, né? Que também já tá com ela lá no céu. Mas a gente tem muito carinho. Muitas lembranças boas desses pratos. Que bom. Hora da verdade aqui. Não é bom. Ela é molhadinha, né? Ela é muito bom. Muito saborosa. Muito saborosa. É isso. Você sente sabor nela. Não é aquela coisa seca. Não é aquela coisa que você... Ah, eu tô sentindo alguma coisa que eu não gostei. Não. Ela combina os ingredientes. Gente, deliciosa. Camila, muito obrigada. Eu que agradeço. E essa receita e outras você pode conferir no YouTube, em todos os outros programas, no YouTube aí da TV Horizonte. Obrigada e até o próximo programa. Tchau. Tchau.